que legal pessoal nós estamos hoje nessa tarde né hoje estamos no inverno né mas hoje nesse domingão a gente curtiu aqui muito legal né e nós estamos gravando esse clipe para levar para todos os condomínios de osasco né mostrando que o feijão de corda né é aqui ó feijão de corda original avenida irã de san azar 188 né que bacana né então é muito legal essa casa aqui é o nosso parceiros são os colaboradores do programa tá lá na tv né então nós estamos aqui com todo carinho se dedicando de corpo e alma né então ganhando dinheiro né e dividindo com as pessoas que querem trabalhar com nós né vem aqui a gente tá aí tem um espaço para visitar esses prédios maravilhosos tô chegando lá vamos lá bem bem vou entrar nesses prédios aí só para vocês terem uma ideia e ali ó a gente lá naquela torre ali ó ali ó é uma atriz do bradesco ali que tá guardado dinheiro da tv agendão e dos associados e aqui nós estamos na avenida irã de san azar mostrando o trânsito é uma velocidade então a tv agendão é isso aí ó coisa bonita todo mundo de farol aceso mas é porque agora tá chegando mais ou menos às oito horas vem cá menino chama o joão aí por favor é a carretona olá que joia é essa avenida irã de san azar 188 a gente vai mostrar agora os parceiros vizinho né aqui né e ali também é a caixa forte lado matriz então bem pertinho que nós estamos aqui você que está aí na cinco mil quinhentos sessenta e uma cidade do brasil nós estamos aqui na matriz do bradesco eu vou mostrar bem bonitinho para você ó aí a central parte administrativa né então essa potência né aqui a minha cidade de osasco osasco ela tem as a espaço físico né são sessenta quilômetros quadrado né mas é sessenta quilômetros quadrado hoje tem uma população uma população acima de seiscentos e quarenta mil habitantes hoje ó vem pra cá ó aí nós estamos fazendo um documentário hoje com o meu patrão aqui amigo parceiro joão melo tudo bom joão tudo bem nós viemos a te passar um dia aqui nessa empresa maravilhosa e agora nós estamos mostrando a nossa cidade não é isso joão com certeza mostra pra nós aonde nós estamos aqui para o nosso telespectador é onde está instalado feijão de corda original nós estamos aqui na avenida irã de san azar né isso 188 e convidamos a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo né e esse é o nosso diretor joão melo e também é de nada o poder que daqui a pouco a gente agora eu queria que você falasse pra nós a beleza né rapaz ó nós estamos no domingão já quase seis horas né um dia muito gostoso hoje né muita gente visitando que o feijão de corda né e e nós criamos né joão em parceria com edinardo e você o informativo da tg tv agendão que é o guia só dos condomínios nisso né então a proposta nossa o feijão de corda é que está lançando né de primeira mão é pessoal oficial né a idéia estamos chegando né cadastrando os condomínios né fala pra nós joão o que é que o feijão de corda está oferecendo para os condôminos aqui da osasco região o feijão de bola está oferecendo o pessoal uma boa refeição né durante o fim de semana uma boa música né ele gosta de escutar uma musiquinha tomar uma uma cerveja gelada vem pra cá né negócio aqui é bom essa comida típica nordestina né a gente vai falar pra nós aqui para os telespectadores os moradores da idade para nós moradores do prédio mas são os condôminos né o que que os pratos típica que o que é oferecido nós temos o prato principal né que é o carro chefe é baião de dois né especial é o carro chefe da casa né além do baião de dois temos carne de sol também puxado na manteiga de garrafa né com a mandioca né que é um prato bem aceito também eu vou comer agora um prato agora né um ovo assim feito a gente fala no ceará estrelado né com manteiga não é isso que é feito feito na manteiga olha só né é muito gostoso é diferente não é verdade né então eu vou daqui a pouco mas enquanto isso a gente vai mostrando né joão a beleza aqueles prédio é bem vizinho né a cidade hoje está cercada de condomínios né e você que vem fazendo muito sucesso né e nós também informando que mensalmente a gente tem um programa de auditório de televisão não é isso né a equipe da televisão está de férias é só volta em agosto né então nós estamos trazendo é de primeira mão a família forrozeira lá do ceará né forró só pé de serra né que a gente vai ser na segunda semana de de agosto então convido o público né pra mim assistir o programa e já também reservar né joão telefone conversa com os clientes e amigos é o telefone de contato é quatro três oito quatro trinta e cinco onze repete quatro três oito quatro trinta e cinco onze zero onze né isso então a pessoa pode reservar né bonitinho porque é vai ser o bicho vai pegar né isso e também outra coisa deve comemorar seu aniversário a casa já dá um bolo né pra pessoa comemorar seu aniversário legal né bom então e a gente vai ficando por aqui daqui a pouco a gente mostra mais umas novidades do balcão do negócio o dia dos de do seu condomínio tudo bem